Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Começando mais um vídeo, já se inscreve aí. Agora são 8h35 da manhã da Oi, Mo. A gente tá indo buscar meu irmão. Amanhã é aniversário dele, vocês pediram pra acompanhar o que ia rolar, né? E tá tendo vídeo todo dia, né? Então, acompanha aí, tá? Hoje é dia 14. E é isso. Ó, a gente tá fazendo agora o estubetinho, tá colocando bala. Vai ser difícil pras crianças tirarem. Tá botando aí, enchendo. A gente tá enchendo esse estubetinho aqui de bala. Não gostei dessas balas, velho, não, viu? Tô uma noção, mas olha pra isso. Duas. Vai tudo grudado, velho. Ó. É mesmo? Deus a mais. Ah, meu Deus, vai encher assim, ó. Com três balinhas. Então, gente, agora já é de tarde. Hoje é sexta-feira. Esse aqui é pra amanhã, porque vai sair do meu irmão. Vai ser o bolo de andar. Os brigadeiros, né? Na festa dele. E aqui a encomenda de seis morangos e dez uvas. Bombons, né? Então eu vou fazer tudo isso. Primeiro eu vou começar com as coisas do meu irmão, porque é mais trabalhoso e porque eu tô mais à vontade aqui em casa. Então eu já vou começar fazendo isso. Aí a noite, que eu vou estar relaxada, eu já faço isso aqui. Então, né? Minha avó comprou esse tanto de leite forneçado. Então vai ser cinco pro recheio do bolo. E quatro pra fazer dostinhos. Aí eu vou separar um pra poder fazer os copinhos, né? De brigadeiro. E aqui eu quero fazer de coco com ameixa, porque eu tô com vontade de comer. E aqui eu vou fazer pras crianças, né? Eu acho que eu vou fazer um de brigadeiro e um de leitinho. Gente, primeiro eu vou fazer o recheio de coco com ameixa. Se quiser, tá pro quarto ali do ventilador e fica letado na cama. Vou botar umas três colheres de creme de leite, né? Pra ficar mais macio, né? Uai, meu Deus, caiu demais. Coco ralado e agora eu vou botar ameixa. A ameixa que eu tenho, gente, é aquela que a gente já fez juntos várias vezes, né? Que é aquela que é trituradinha, né? Cozida. Aí tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou pronto, galera, ó Ficou o ponto, tá vendo? Que desgruda do fundo da panela E com marajoara, tá? Pra quem Não acredita Não consegue dar ponto com marajoara Aí, ó Ó, a panelinha toda limpinha E rendeu, viu? Rendeu Eu não acrescentei mais creme de leite, não, tá, gente? Foi só aquela quantidade mesmo E agora ele me pediu pra fazer brigadeiro Com os outros Leite condensados Gente, agora eu tô aqui, ó Fazendo brigadeiro Eu coloquei Dois leites condensados Coloquei Cinco colheres de cacau E coloquei Chocolate nobre da Nestlé Tá? Uns pedacinhos aqui Gente, agora ficou pronto o brigadeiro De enrolar Gente, vocês sabem, né? Que confeiteiro não consegue fazer Coisas simples Principalmente quando é pra festa Da gente, né? Queria fazer mais doce, assim Mas aí vai ser muito exagero Né? Mas aí é que com brigadeiro eu consigo fazer Ferreiro Consigo botar morango Consigo botar sereia E aí já tem muita coisa que eu consigo fazer, né? Com o brigadeiro Só esse daqui mesmo Que eu acho que eu exagerei Que eu fiz muito Era pra ter feito de outro sabor, né? Gente, agora eu tô fazendo O dos copinhos Eu coloquei um leite condensado E um creme de leite E coloquei Duas colheres de leite em pó, tá? E eu vou deixar ele molinho Pra fazer os copinhos Do meu irmão E eu fiz os copinhos Não sei se vocês lembram Lembram, né? Que foi ontem Daquele dinho com Nutella E sobrou esse recheio aqui Eu vou usar também pro meu irmão Gente, eu acabei mostrando pra vocês Olha os morangos que eu comprei Olha o tamanho Esse daqui já tá machucadinho Porque eu acabei abrindo pra tirar foto, né? Comprei os morangos pra encomenda, né? Porque pra amanhã Junto com o aniversário do meu irmão Eu tenho seis morangos pra entregar E pro domingo Eu vou ter copinho de morango, né? Então, né? Só que vai sobrar morango Então eu vou usar pro bolo do meu irmão Vou fazer uma geleia aqui com vocês Então, gente Tô fazendo aqui, ó Tô fazendo de Morangue a mora, né? Geléia de frutas vermelhas Só não tem mirtilo A receita da minha geleia Tá lá na minha apostila Assim como várias outras coisas Assim como a massa de bolo Que eu vou fazer hoje Então é só me chamar no Instagram Arroba Doce Maria 00, tá? As duas apostilas custam R$200,00 à vista E no cartão fica R$210,00 Você pode dividir até 12 vezes Com um pouquinho de juros, tá? E aí eu vou deixar aí Ferver E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, gente, agora a parte da prensagem do bolo, né? Esse aí é o bolo menor, de 15 por 10. E eu rechei de brigadeiro branco e geleia de frutas vermelhas, gente. Fiz a barreirinha, coloquei a geleia no meio e o doce na parte de dentro. E ficou sensacional, gente, demais esse recheio, tá? E aí nessa última parte eu botei só o doce e prenssei. O próximo bolo é o bolo maior, bolo de chocolate, tá? Essa forma aí é de 25 por 10. Eu molhei com água, leite condensado e um pouquinho de cacau, né? Coloquei também essa pasta cremosa de kitty cat e o recheio era de leite ninho, tá? E aí eu coloquei dessa forma mesmo, né? Depois coloquei a segunda camada de bolo, coloquei o recheio e assim fui terminando o bolo. E sempre colocando a pasta cremosa de kitty cat, né? Vai ser um bolo de dois andares, então o andar maior vai ser de ninho com kitty cat, né? Com kitty cat cremoso. E o menorzinho vai ser de brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas. Combinação perfeita, né? A criança gosta do chocolate e talvez os adultos peguem, né? O de frutas vermelhas. Mas meu irmão, por exemplo, ele comeria os dois. Então, né? As crianças estão evoluídas. E aí, gente, essa daí é a última camada de recheio. Era pra ter mais uma, gente. Camada de recheio, mais uma de bolo pra ele ficar da mesma altura. Mas não deu, né? Gente, falo pra vocês. Fiz tudo o que eu tinha de fazer. E fui buscar as coisas do aniversário de Brian. Não vou indicar porque eu não gostei não. Tem essa bola aqui. Vai já de picona. Ó, que tá... Né? Não dá pra ver, né? Mas eu vou usar assim, ó. Em cima do bolo. Aí tem essas aqui que era pra enfiada no bolo. Só que eu não vou usar. Porque, ó... Tá vendo? Todas estão assim. Aí, ó. Ai, gente. Deixei pra lá. Sabe? Aí tem o nome dele. Eu não vou usar aqueles, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa com isso aqui. Um bolo de dois andares só com isso. Nome dele. Aí tem as banderolas. Ó, que eu mudei fazer. O nome dele. Essa daqui ficou legal. Aí tem essas caixinhas aqui. Essa. E por último, é essa caixinha aqui. E aí eu peguei as borboletas também, ó. As borboletinhas pra encomenda. Aí veio esses bonequinhos aqui pra eu botar nos copos de chocolate. Os adesivos pra eu pôr nos copos que eu comprei. E esses aqui, ó, que é pra pôr nos tubetes. Tchau. 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 Gente, olhei os copinhos que eu comprei e adesivei. Comprei verde e preto. Tchau. 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 E aí, tchau. o negócio. Por último, gente, eu fiz essas colherzinhas, ó, pra colocar nos copinhos, com o colher jogadorzinho na frente. Aí os que sobraram eu coloco nos brigadeiros também, nos docinhos, assim, fincados. E é isso, gente. Meu dia termina por aqui hoje. Tá tendo vídeo todo dia, tá sendo cansativo. E até amanhã. Um beijo.